Senhores vereadores, público de casa, boa tarde. Eu quero aqui abraçar a minha querida amiga de farmácia de muitos anos, a Maria Helena, que já é um patrimônio histórico quando se trata de farmácia na cidade de Minas Gerais. É a referência num balcão de farmácia, é a nossa querida Maria Helena. Maria Helena, seja bem-vinda à Casa do Povo, é um prazer tê-la conosco nesta tarde. Senhor presidente, hoje a gente fez uma visita no bairro Interlagos, juntamente com o Alain, lá na casa, na central de vacinas do bairro Interlagos, onde fomos conhecer esse local, onde pode, pode, no futuro, está passando, onde pode atender o posto de saúde do bairro CSU. É uma casa muito boa, é uma casa de um espaço muito grande, que atende a comunidade do bairro Interlagos e região. Então nós fomos lá hoje conhecer essa casa. Mas para que o posto de saúde possa funcionar no bairro Interlagos, está esperando que o luto, que o luto desocupe uma parte ainda que ele usa na policlínica, onde prepara os corpos. Que assim que o luto desocupar essa parte da policlínica, onde faz o preparo de corpos, será feita a reforma nesse local, onde vai receber a central de vacinas e esterilização. Então, os moradores do bairro Interlagos e região podem ficar aí atentos e aguardar, que em breve eu acho que vai ter novidade. E vamos falar também do carro da Dengue, o Fumacê. O pessoal tem reclamado que não tem visto no bairro o carro do Fumacê. Eu vou explicar por quê. O carro do Fumacê, ele passa de madrugada, entre 4h30 e 5h, ou depois das 17h, que é o horário mais apropriado para estar passando, batendo remédio nas ruas. E também depende muito do clima, do tempo. Se estiver ventando, não adianta jogar o veneno, porque o vento tira dali o veneno, prejudicando a eficácia do medicamento contra os mosquitos da Dengue. E outra coisa, senhor presidente. Ontem tivemos uma reunião na Praça Celso, juntamente com o Rodrigo de Assis, integrantes do meio ambiente, o Nilton, o Rodrigo, o Heraldo, e os representantes do Divicred. Onde vai estar realizando, no próximo dia 14, a urbanização da Praça Celso. Serão várias mudas de plantas que serão plantadas lá na Praça Celso. Estivemos lá ontem com o Rodrigo, ligamos para a Neide, já marcamos uma reunião com o grupo gestor, para estar tratando com o grupo gestor quem vai estar demandando a manutenção, aguando, regrando essas mudas, para que elas não venham a morrer. E ficou definido também, com o Rodrigo, a limpeza da Praça Celso. Porque muitas vezes, senhor presidente, eu não trabalho com ofício, não. Eu levo o responsável da pasta no local, mostro o serviço, e peço para executar. Eu peço para executar. Se eu não executo, não tem culpa. Mas estivemos na Praça Celso ontem, o Rodrigo viu a necessidade, até mesmo que já vai começar a fazer o plantio dessas mudas, e semana que vem começa a fazer a limpeza da Praça Celso, a capina da Praça Celso. Realmente está muito sujo. Mas já vai começar a fazer a limpeza, a capina da Praça Celso, para receber essas novas mudas, que será feita aí, em parceria com o Censur, Meio Ambiente e o DiviCred. E outra área, que vai ser também reflorestada, restaurada, senhor presidente, é o fundo aqui do Esplanada, na ponte Noé Bueno. São dois pontos ali, que será também, será reflorestado. Também uma parceria, esse trabalho será feito pelo Meio Ambiente e a Censur. É de grande necessidade, esse reflorestamento ali. Quando o Hilton fala de UPA, Hilton, eu ontem também, estive na UPA ontem, saí da UPA ontem, era mais de 23 horas. E graças a Deus, a gente viu as coisas fluindo. As coisas estavam andando na UPA. As pessoas bem atendidas, não estavam em espera. E eu tive o prazer lá onde, encontrei um grande amigo meu, eu posso falar assim, sem pecar, sem errar, um dos melhores pediátricos de Divinópolis, que é o doutor Rubens. funcionário antigo da prefeitura, servidor público, estava lá, agarrado, atendendo, fazendo aquilo que o servidor público, que o médico deve fazer. Então eu quero aqui, a gente tem que criticar, mas tem que ter bem na hora certa, a gente tem que vir cá e parabenizar. E ontem a UPA, está fluindo, o atendimento estava normal, inclusive na parte de pediatria. Então, senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra. Agradeço.